No The Game of Thrones desse ano nós tivemos o anúncio do Armored Core 6 Muitos ali não conhecem ou nunca ouviram falar direito da franquia Armored Core Desenvolvida pela From Software e que foi por muitos anos a principal franquia da empresa Antes do lançamento de Dark Souls Mas o que é o Armored Core? Como é esse jogo? Do que ele se trata? E por que pouquíssimo a gente conhece ele? Nós iremos então falar aqui hoje sobre a franquia Armored Core E do que se trata este jogo? Então Ravings preparem os seus A6 e segurem o controle na forma correta de jogar o Armored Core E vem comigo! Música Armored Core é um dos títulos mais importantes da From Software e um dos títulos com mais jogos lançados por eles O jogo estreou em 1997 lá para o Playstation 1 se chamando apenas Armored Core E desde então lançando todos esses títulos de Armored Core saindo o último O Benedict Day em 2013 para o Playstation 3 e para o Playstation 3 e para o 360 Basicamente a franquia manteve a sua essência desde então Adicionando elementos e melhorando algumas coisas conforme os anos foram passando A Mood Core é fácil um dos jogos mais complexos que eu já joguei E lá no Playstation 1 já tinha uma gama gigante de peças que a gente podia equipar no nosso AC E isso deixava o jogo muito complexo e com diversas vertentes de build para o seu personagem Mas eu descrever os primeiros Armored Core basicamente é descrever quase todos os restos dos jogos de Armored Core Com algumas exceções Uma coisa quase clássica na história das franquias é sempre colocar entidades ou empresas diferentes brigando por tecnologia e brigando pelo seu espaço Como podemos ver inclusive na história do primeiro jogo que a população inteira da terra foi dizimada por um cataclisma de uma guerra conhecida como a Grande Destruição Esse cataclisma fez as pessoas terem que mudar para o underground e viver embaixo da terra por 50 anos E durante esse tempo duas corporações gigantescas tiveram poder Que era a Chrome e a Murakumo Millennium E que ambas lutavam pela supremacia E esta luta entre essas duas causavam caos e destruição na própria terra E essas empresas elas eram donas de tecnologias e cada uma tinha a sua tecnologia Inclusive elas referenciam partes do nosso robô no decorrer do jogo A gente tem tecnologias desenvolvidas pela Chrome que a gente usa ou da Millennium por exemplo no nosso robô E o nosso personagem ele é um Raven que é um piloto e que participa de uma equipe de mercenários Então constantemente as nossas missões são missões que a gente pode fazer tanto para a Chrome tanto para a Millennium No final inclusive nós podemos escolher meio que um final de qual ali você meio que vai se aliar Embora este final ele não tenha tanto impacto para os jogos seguintes Inclusive vocês viram no começo que eu falei que o jeito correto de segurar o controle para jogar a Modicora é assim Isso aqui virou um meme na internet um tempo atrás Mas de fato não, não funciona bem você jogar e controlar isso aqui como sei lá estivesse controlando o Mecha Joga do jeito normal que é a melhor forma e a forma que ele foi desenvolvido para você jogar E essa estrutura de duas grandes corporações lutando elas quase são a mesma coisa no decorrer dos outros jogos A diferença é que as corporações dominantes elas mudam, são outras com outros objetivos, com outras formas de lidar com o mundo e o universo de Armored Core Não tem muita importância de qual jogo você vai começar a jogar o Armored Core Devido até a sua história muito básica e que ela não tem uma grande importância para os jogos sequentes da franquia Eu recomendo se você quiser jogar algum Armored Core, se você tiver como, jogar os Armored Core do Playstation 3 Os Armored Core do Playstation 3 eles tiveram inclusive melhorias nos controles que só foram vir lá para o final do Playstation 2 Então esse aqui tem sempre as jogabilidades mais atualizadas dos Armored Cores recentes Isso porque quando você joga o Armored Core antigo você sofre daquele problema de shooters, de jogos de Playstation 1 e Playstation 2 Que você ficava girando o boneco junto para poder girar a mira junto Você não tinha um conceito do segundo aqui analógico para você mirar e andar ao mesmo tempo Isso deixava o combate extremamente truncado e demora um tempo para você acostumar Ainda mais se você não é jogador dos consoles mais antigos Então sim, os Armored Core dataram pra caramba e eu recomendo se você for começar realmente pelos do Playstation 3 A estrutura de missões do jogo é bem básica, embora os menus tenham mudado e ficado adaptados para o melhor uso do usuário A estrutura das missões eram as mesmas, a gente recebia e-mails Dependendo, poderia ser e-mail dos próprios Ravens, que era dos mercenários Ou poderia ser de algumas corporações, pedindo para a gente fazer algumas missões E a gente ia e selecionava essas missões dadas para eles no menu Onde a gente entrava numa área e a gente tinha objetivos relacionados a essa missão Então, por exemplo, tinha missão que a gente simplesmente tinha que entrar numa base E derrotar todos os mechas inimigos que estavam ali Outras missões requeriam andar por alguns corredores meio labirintos ali E abrindo portas e passando para leves até chegar no final que tinha algum tipo de objetivo Outras missões, por exemplo, eram em áreas que poderiam ter civis E você tinha que tomar muito cuidado com esses civis para não feri-los Inclusive, os primeiros armor de cores eram muito punitivos com o jogador Em questão de perda de dinheiro Toda partida que a gente terminava, toda missão que a gente terminava A gente era recompensado por dinheiro Mas no armor de core, basicamente, essa frase Não existe almoço grátis era totalmente levada 100% a sério Isso porque qualquer dano na sua armadura Uso de munições Ou algumas missões, por exemplo, que você não podia ferir civis Tudo isso era descontado do seu saldo final Então, às vezes, acontecia de você terminar uma missão Mas você terminar a missão devendo dinheiro Olha que absurdo Então, aqui, simplesmente, o conhecimento da missão e a forma de abordar ela Faria você ter um melhor resultado E você rejogá-las era importante E com esse dinheiro que a gente ganhava A gente fazia upgrades nas nossas peças do nosso armor de core Do nosso robô E era aqui que morava a grande complexidade de armor de core Eram diversas partes divididas Tipo, braço, cabeça, peitoral, pernas do robô Pra vocês terem noção Existia 138 peças no armor de core de 1997 Era um jogo que, se a gente for ver pela data Existe uma variedade absurda de equipamentos pra um jogo, cara E isso foi aumentando nos outros jogos Os jogos de armor de core de Playstation 2, por exemplo Passavam das 230 peças, por exemplo Era muita coisa A gente consegue traçar quase um paralelo De como a From Software já trabalhava Com uma grande variedade de coisas dentro dos jogos E como talvez isso possa, de certa forma Ter até educado o Miyazaki De como ele criou o Dark Souls Isso porque a variedade de armaduras e peças é tão grande Que isso pode, de fato, ter influenciado Na variedade de armaduras e armas que a gente tem No Dark Souls Talvez o armor de core tenha feito, sim Uma boa escola pro Miyazaki E eu gosto de considerar que sim Ele teve uma boa influência Nesta questão de variedade dos Dark Souls Embora sejam temas totalmente diferentes um do outro E aqui tem uma complexidade Porque não são só peças É uma variedade de peças Que meio que combinam uma com as outras E depois eles adicionaram outras categorias de peças Que deixavam o negócio mais complicado ainda Por exemplo, no armor de core 1 A gente tinha a peça que era a cabeça Essa cabeça, além dela dar defesa, por exemplo, pro personagem Ela tinha peso Ela tinha pontos de armadura Elas tinham tipos de sensores diferentes Isso mudava o tipo de mapa que aparecia pra você Então tinha elmo, por exemplo, que não gravava mapa Tinha outros que gravavam apenas um pedaço do mapa E isso também modificava o radar Porque o radar estava nesses elmos Então você via o radar de uma forma diferente Dependendo do elmo que você estava equipado A gente tinha o core, né? Que era o núcleo que é onde o piloto ficava E que também era responsável pela proteção Por parte também da vida do nosso próprio Mecha Tinha a parte dos braços E tinha alguns tipos de braços também Tem os braços que são braços com mãos mesmo Que você consegue segurar armas E tem braços que já são uma arma equipada naquele braço Então se você já tem um braço que é uma arma Você não pode segurar uma arma nele, por exemplo Tem as pernas Inclusive as pernas são muito legais Porque existe uma variedade de tipos de pernas Pernas bípedes Pernas revertidas Pernas que são quadrúplas São quatro tipos de perna E pernas em formato de tanque também E cada uma muda mais ou menos a forma que você vai usar Você pode, por exemplo, voar com o seu Mecha Então tem pernas que são boas pra isso Que deixam o Mecha mais ágil, mais rápido Outras o Mecha fica mais lento Porém possui mais defesa, por exemplo E depende muito do estilo de jogo E como o seu core, o seu Mecha vai se movimentar E você escolhe o tipo de perna pra ele E claro, né, que a gente tá falando de um jogo real Então as pernas, elas suportam peso Ou seja, tem pernas que vão suportar até um determinado tipo de peso Então se você colocar um núcleo Um elmo Um braço muito pesado Você vai ter que colocar uma perna que suporte este peso E se você não colocar Você vai ficar overrate, como é chamado E você, nos primeiros armas de core Você não podia, por exemplo, ir pra batalha Tando sobrecarregado Nos outros você até podia Você ficava muito lento Mas as pernas ainda tinham esse papel Você tinha que olhar O peso das outras peças Porque a perna segurava o peso delas E você precisava de uma perna Que aguentasse o peso das suas peças Então conforme as peças vão ficando mais avançadas Ou dependendo dos tipos de peça Você necessariamente tinha que colocar Alguma perna mais avançada Mais cara Que era justamente pra aguentar esse peso Além disso Cada peça do seu armor de core Ela tem uma energia Um gasto de energia E pra isso a gente tinha outra peça Chamada de gerador E os geradores, eles suportavam Uma certa quantidade de energia Ou seja Você também precisava fazer upgrade nos seus geradores Dependendo das peças mais avançadas Porque elas requeriam Mais energias para serem utilizadas Esses geradores também permitiam Você usar a energia do seu core Como por exemplo Voar com ele Toda vez que você voa A sua barra de energia vai gastando E se você tivesse mais energia Você conseguiria fazer isso por mais tempo Além de algumas armas Que usam energia para serem ativadas Então você precisava de ter um gerador melhor Essa barra ia recuperando Conforme você parava Por exemplo O seu mecha E ela enchia Como se fosse uma barra de estamina Temos o FCS Que basicamente É o sistema de mira do jogo Então isso ele muda A forma da mira E como ela funciona na tela A gente tinha por exemplo Miras mais expansivas Mais altas Ou miras pequenininhas Que geralmente eram usadas Para snipers E isso mudava O tipo da forma Como você conseguia Travar a mira Em inimigos Dependendo do tipo de armas E mísseis que você queria usar Então se você usasse Mísseis que travem mais inimigos Você ia querer um FCS Mais expansivo Que pegasse mais da tela Para você conseguir mirar Em mais inimigos possíveis Temos os boosters também Que depois evoluíram Virou overboost E quick boost Nos outros armadicores Que você podia Dar um impulso para frente Viajando muito rápido E basicamente É uma extensão De você conseguir Usar O seu mecha Para poder Voar pelo mapa Isso daí eram as partes físicas Do mecha Mas além dessas partes físicas A gente tinha as armas Ou seja A gente tinha A mão esquerda A mão direita Que a gente podia equipar armas Geralmente a gente equipava Na mão esquerda Armas de ataque físico Que eram espadas Inclusive A gente tinha A Moonlight Que era A arma de dano físico Mais poderosa Que a gente encontrava Numa área opcional Do jogo Sim A Moonlight Existe há muito tempo Nos jogos da From Software E também tinham As armas Na mão direita Que eram diversos tipos De armas Era uma variedade Muito grande A gente tinha Metralhadoras Bazookas Lança-chamas Armitas de mão Tipo pistola Rifles Snipers Rifles de impulso Era uma variedade Gigante também De armas Depois nos outros jogos Foram adicionados Por exemplo Lança-granadas E outros tipos de armas Também Que aumentaram Mais na gama Ainda de armas Cara É muita coisa E acabou Você pensa Não Não acabou Porque a gente também Tem as armas de ombro As armas de ombro Do ombro direito E as armas de ombro Do ombro direito Por que não Elas também eram armas Mas algumas Eram armas diferentes Principalmente Eles eram usados Como lançadores De mísseis Então a gente tinha Lançadores de mísseis Pequenos Mísseis maiores Que demoravam mais A carregar A gente podia colocar Radares ali Que não eram Armas ofensivas Por exemplo Pra poder aumentar O range Do nosso radar A gente podia colocar Armas de plasma E por aí vai Então Lançar bombinhas Podia lançar Tipo minazinhas No chão E o bicho pisar Então As armas ali De ombro Elas tinham Esse apelo especial Também Eram armas ofensivas Mas que eram diferentes Você podia alternar Entre as armas De mão Ou a de ombro A de ombro ficava Meio que inativa Quando você alterava A de ombro levantava Assim E você podia Utilizá-las E Todas essas armas Elas tinham munições Essas munições Elas eram recarregadas A cada nova missão E quando você gastava Todas as munições Ou uma quantidade X de munição Essas munições Eram cobradas No final da luta Por exemplo Então Quanto mais munição Você gastava Mais munição Você tinha que comprar De novo Pra repor o estoque E galera Eu estou falando Tudo isso Que são partes Do Armored Core Do Playstation 1 Beleza Do Playstation 1 Você estava falando De 97 E tinha essa variedade Absurda de coisas Dentro do jogo E embora nos jogos Mais a frente Basicamente Essa estrutura Tenha se mantido Ainda assim Algumas coisas novas Foram atualizadas Como boosters Que você tinha Boosters atrás Boosters do lado A frente O overbooster Por exemplo Outros tipos de armas Munições E lanças nisseis Também foram sendo adicionados Mas ele possuía Quase essa mesma estrutura Além disso A gente podia também Customizar nosso mecha E tinha meio que um pente Dentro do jogo Que você podia criar O seu próprio logo Ali do seu mecha E era muito interessante E a gente podia Pintar De diversas cores E isso daí Foi ficando mais Avançado Conforme os outros jogos Foram chegando Uma coisa bem legal Lá no primeiro Armored Core Inclusive É que existia Uma missão Chamada Dark Soul Que falava Sobre uma gangue Que se chamava Um grupo de pessoas Que se chamava Dark Souls Eu não sei até aonde Isso daí Virou o Dark Souls Ou se realmente Foi uma coincidência Ou não Visto que o Dark Souls Inicialmente Ele se chamaria Dark Race Mas devido a esse nome Ficar um tanto esquisito Vocês já entenderam Por que Não, não é por causa Do nome da banda Eles mudaram Para Dark Souls Mas será que Esta mudança Teve inspiração Nesta missão Do Armored Core 1 É bem interessante Eu fiquei bem animado Quando eu vi ela Curioso né Nos jogos posteriores Do próprio Playstation 1 A gente teve a adição Do modo Arena Que era um modo Onde a gente ia enfrentando Outros Ravens E a gente ia meio que Subindo no ranking A gente ganhava peças ali E este modo Arena Foi levado a Todos os Armored Core Porque fez bastante sucesso E ele era meio que Uma feature Que se juntou quase Com a feature Das missões principais Porque você lutar Contra outros Ravens Te garantia peça E você ficava Mais forte Você ganhava dinheiro Também E isso contribuía Para você fazer upgrades Então era bem Que uma coisa Opcional Mas que obrigatória De você fazer Uma coisa muito legal Que o Armored Core tinha Era uma feature Chamada Human Plus Essa feature Era como se fosse Um modo easy Que você conseguia Destravar Se você perdesse Muito no jogo Como eu comentei A gente perdendo no jogo A gente perdia dinheiro E era possível Ficar com saldo negativo Quando a gente chegava No saldo negativo De menos 50 mil créditos A gente desbloqueava Esse modo Human Plus Ele dava diversas habilidades Para o jogador Deixando ele muito mais forte Dando o dobro de energia Aumentando a sua vida E etc Infelizmente Essa feature Foi substituída Pelo OP Intensify Que veio nos outros jogos Mas que só era desbloqueado Depois de você Completar a campanha principal Então meio que Virou uma recompensa De fim de jogo E depois a feature Acabou abandonada mesmo A partir dos Armored Core De Playstation 3 O que era interessante Eu achava uma feature legal A história do Armored Core Não era muito o foco do jogo Era basicamente O background Onde a gente tinha as missões A gente tinha parte Das histórias contadas Nessas missões Mas era difícil Ter personagens Às vezes aparecia Um personagem Ou outro Que era algum Raven Mais marcante ali Mas no geral Esses Ravens Eles não falavam Não apareciam muito Na história E ficavam ali Sendo mencionados Apenas Inclusive Nightball pra mim É um dos pilotos De Armored Core Mais legais ali Tá E Ele tem um papel Importante Inclusive Em outros jogos ali Mais pra frente Do Armored Core A gente tinha os Lynx Que são também Outros grupos E que nos Lynx Tinha o próprio Patches Que virou O Patches ali Que é quase uma marca Também dos jogos Da From Software Ele nasceu como um Lynx Ali no Armored Core O Miyazaki Teve seu primeiro trabalho Na From Software Trabalhando no Armored Core Last Raven Que ele trabalhou No projeto E Em 2006 A 2008 Ele foi diretor Do Armored Core 4 E da continuação Armored Core For Answer Dois jogos bem legais Inclusive Do Armored Core Mas é isso Que você precisava saber Mais sobre esta franquia De jogos Do Armored Core Como eles funcionam Como são as estruturas Desses jogos E agora Você está pronto Pro Armored Core 6 E assim Você não precisa Ter um Playstation 3 Ou ter jogado Os jogos antigos De Playstation 1 Do Armored Core Porque O 6 Ele deve seguir A mesma linha Você vai ter Uma história nova E uma história Um tanto básica Que você não vai ter Precisado jogar Nenhum outro jogo Da franquia E é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E tchau Tchau